Fala galera, assistindo o canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Plague Tale Reck-In, um pouco atrasado em relação aos outros canais. A gente vai estar trazendo aqui um teste pela primeira vez, porque eu estou vendo que muita gente está falando que o jogo é muito pesado. Então eu vou testar no meu supercomputador de lives, que é um Core i7 de 12ª geração. E também uma 3080 Ti da Palette, a gente vai dar uma olhada como o jogo está rodando. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Eu vou testar também no Xbox Series S, vou testar também nas outras placas de vídeo que eu tenho aqui, na RX 6600M, na 6600XT e também na 3070, que está chegando. Na minha 3070, ela foi taxada em 185 reais. E é aquela parada, se você quiser comprar um PC, dá uma olhada no nosso grupo do Telegram de promoções, também dá uma olhada na nossa planilha. Se você for comprar um console para jogar o Plague Tale, disponível na Amazon, tanto o Xbox quanto o PlayStation 5. E sem mais delongas, vamos lá dar uma olhadinha aqui em como está rodando o Plague Tale Requiem. Eu vou jogar primeiro aqui o início do jogo, a gente já jogou em live ontem. Vamos lá, enquanto isso a gente bate um papo também sobre o jogo. Bora lá. Os gráficos do jogo são absurdos, cara. Absurdos. É muito bonito. Isso aqui é a introdução, né? Ele vai nos atrair! Continua correndo! Ele está muito rápido! Nós vamos conseguir! Oh não! A torre! Ele está vindo! Sorcero! Isso é o teu torre! É malo! Ele vai nos atrair! Eu realmente deveria voltar para estudar. Vamos lá, nós tivemos uma longa jornada hoje. Por favor, a mãe disse que tenta de exaustar ele. Bom, ontem na live, quando a gente começou, eu coloquei 1440p, contudo no máximo, o DLSS. Agora, o jogo está rodando aqui, né? Depois, para não atrapalhar a live, né? Eu coloquei isso, porque o pessoal estava falando que estava com muita queda, o jogo estava muito pesado e tal. Agora, a gente está rodando em 4K, com o DLSS em qualidade. O NVIDIA Reflex está ligado aqui, mas acho que não faz diferença. Eu tirei o desfoque de movimento. Recomendo que vocês retirem a aberração cromática, porque fica muito borrado o jogo. Dá muita diferença se você tirar a aberração cromática. E está tudo no Ultra. É lógico que é um supercomputador aqui, uma 3080 Ti. Você vê que é 3080 Ti, agora no Aliexpress vai estar custando cerca de 5 mil reais, né? Para quem quiser comprar, tem aí na nossa planilha. É um supercomputador, mas eu pensei que o jogo estava até mais pesado do que a galera estava falando. Então, ele está rodando aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume aqui do meu fone. Olha, 60 quadros. Ok, né? Está fazendo 92% ali da placa de vídeo para alcançar os 60 quadros. Pode ser que a gente tenha quedas aqui, então. Mas, cara, olha o gráfico disso aqui, cara. E está muito mais bonito em 4K. Caiu de 60, né? Vamos ver! Tudo bem, então. É hora de correr. Em 1440p, estava bem lisinho. Agora você vai sudoar como um fogo. Eu estou sudoando como um fogo. Lembrando que a gente está capturando também em 4K, né? Captura a melhor qualidade possível. Ela caiu um pouquinho ali de... De... 60, né? E a minha placa de vídeo... Ela está com... A 3080 Ti, ela está com um overclockzinho, Que o clock dela está igualzinho o da 3090. Então, a única diferença da 3090 para essa daqui é que tem alguns... Kuda cores a mais, né? Vamos dar uma passeada por aqui. É lógico que esse teste aqui não representa a realidade de 99% da galera do canal. Mas é só para mostrar que, pô, com a placa de vídeo top da geração passada, no caso, né? Porque já saiu a mais nova. A gente consegue rodar o jogo no máximo. Lembrando que você também não precisa rodar o jogo com tudo no máximo, né? Você pode diminuir ali. Vamos dar uma olhada aqui no DLSS. Ao invés de a gente botar... O DLSS em qualidade, vamos botar em balanceado. Já cai ali. Eu acho que fica muito próximo até do 1440p. Mas aí você não vai ter mais quedas, ó. Vai ficar ali com... No início, eu joguei essa parte aqui com aberração cromática. Vou até ligar para vocês aqui a aberração cromática. Para vocês verem a diferença que dá, cara. Fica muito estranho. E eu estava achando o jogo estranho. Estava achando o jogo muito borrado. Vamos lá. Aberração cromática normal. Está vendo? As laterais ali ficam borradas, ó. Agora sim, ficou muito bom, né? 4K. 4K com DLSS em balanceado. Nesse computador, é claro, né? Cara, olha, se você não jogou o Plague Tale... Pô, eu recomendo muito que você jogue, cara. Recomendo muito que você jogue, porque... É uma história diferente, entendeu? Embora a gameplay seja bem... Simples. A história é maneira, os personagens são maneiros, entendeu? Tem a parte de stealth que é bem feita. Cadê ele? Você sabe o que? Nós devemos dar para ele também. Oh, sim! Vamos dar um susto no... Então, assim, está bem bacana, né, cara? Bem bacana. Quando eu estava jogando ontem... A live estava em 1440p. Estava assim. 1440p. Vou tirar a aberração cromática aqui. Deixar no Ultra. O DLSS em qualidade. Estava assim. Não, não apliquei. Tem que aplicar a resolução. 1440p. Aplicar a resolução. O DLSS em qualidade. Estava assim. Eu ainda sou a aprendizagem da sua mãe. Tudo bem. Vá estudar. Nós vamos ficar um pouco mais. Certo. Adeus. Tchau. Vem. Vamos ver o resto do castelo. Então, assim... Então, assim... Realmente estava... Lógico que eu não vou ter queda nenhuma assim, né? Jogando em live. Para mim, está tranquilo. Eu capturo de outro computador, né? Então, não vou ter perda. E assim fica liso, liso, liso. Eu acredito que uma 3070... VOD é sim, cara. A gente vai fazer o teste aqui no canal. Mais para frente, né? Mas eu acredito que 1440p com o DLSS ligado. Deixa eu desligar o DLSS. Vamos ver o que acontece se a gente desligar o DLSS. E se dá muita diferença. Cara... Até dá uma diferençazinha desligar o DLSS. O DLSS parece que embaça um pouquinho. Né? Mesmo no modo... Cara, a voz do jogo é muito maneiro. E se eu botar em 4K? Né? Sem... É muito bonito o jogo, cara. Deixa eu botar em 4K. Sem o DLSS. Aí, acho que vai pesar. 40 quadros. Nossa senhora. Acho que ela não vai voltar. Ela não vai deixar ele sozinho. Não dá para voltar. 45 quadros. Vamos botar no DLSS qualidade de novo. Eu acho que eu vou jogar assim. DLSS qualidade. Em 4K. Caraca, assim fica um absurdo, cara. Mas assim a gente vai ter quedas. Mas olha como é que está, cara. Minha espalda é a sua. Aqui vem o Sorda do Sorda do Sorda do Sorda. 60 TI na 2080 Super, que é praticamente a mesma coisa. Posso testar no Xbox Series S, se vocês quiserem. Só não vou conseguir testar no PlayStation 5, né? Porque eu não vou comprar o jogo e também não vou receber de ninguém. 88% com o DLSS ligado. 390 watts. Olha a temperatura. Dá 3080 TI. 86 graus. Estourando ali dentro do gabinete. É um gabinetezinho pequenininho da Gigabyte, né? Estourando, cara. Cara, essa assistência na mira aqui é complicada pra caracol. E eu recomendo, claro, que você jogue o primeiro jogo, cara. Pra você poder entender o que está acontecendo aqui. Cara, é muito maneiro o primeiro jogo. É uma historinha muito bacana, cara. O pessoal falou que nos consoles está rodando mal. No Play 5 está rodando mal. No Xbox está rodando mal. No Xbox Series S, então? Deve estar rodando bem mal. Tudo bem, tudo bem, cois. Você ganhou. Eles surreendaram. Surreendaram, acertaram. Eu devo ir agora. Estou遲ado para o trabalho. Você trabalhou? Estou遲ado para o trabalho. Estou na farmá de meu pai, com meus irmãos. Você está bem? Eu tenho que ir. Tchau. Boa sorte, gente. Tchau, Tana. Ele era bom. Venha comigo, meu rei. A guerra está terminada. Vamos continuar a ir com esse rio. Olha isso, cara. Você é um ótimo capitão. E Tana era bom. Ele era. Esses jogos da Unreal são muito parecidos. Por exemplo, eu acho que esse jogo lembra muito o Senua Sacrifice. A forma como a gameplay funciona. Isso poderia ser um tempo muito. Olha isso, cara. Essa época é diferente. Eu sei. Então, eu acho que a gente vai jogar assim, cara. Vai jogar em 4K com DLSS qualidade. Olha isso. Vamos entrar aqui no modo foto, que foi uma parada que eu não testei. Caraca. Eu não consigo... Não sei mexer direito aqui. Ah, tá. Aqui sobe, aqui desce. Aqui aproxima. Olha o Hugo. Foda, né? Olha os detalhes. Olha os detalhes. Não é igual o do Horizon Forbidden West, né? Que é muito bem feito. Mas... Tá foda, né? Olha o moleque cheio de cicatriz, Hugo. Maneiro, né? Então, cara... É... Eu sei que é uma 3080 Ti, né? Que é um Core i7 de... Me dá-se uma segunda geração. Mas eu acredito que... Acho que a galera... Não sei se forçou muito a barra, né? Acredito que com o DLSS aí... No balanceado e tal... Deve dar pra jogar direitinho, cara. Não sei como fica no caso da AMD. Né? Das placas da AMD. Que aqui não tem o FidelityFX. Né? Mas a galera que comprou aí 3070, 3060 Ti... Acho que dá pra jogar... Na boa. Olha isso, cara. Muito bonito, cara. Muito bonito. A água aqui é meio zoada, né? Bom, pessoal. Então, eu acho que é... Basicamente... Basicamente... É 87 graus, ó. A placa tá... Torando ali dentro do gabinete. Né? Deixa eu só voltar aqui só mais uma vez no DLSS. Balanceado. Aí, cai ali. É, o balanceado já é muito bonito, ó. A gente pode jogar no balanceado... Pra não ter problema tanto ali de temperatura e tal. Se bem que eu nem ligo pra temperatura mais. Mas o balanceado já tá muito bonito, ó. Alter Selection. Né? Absurdo, né, cara? Bem maneiro. Então, eu vou testar também no Xbox... Series S. Vai ser o próximo teste aqui. Que a galera reclama muito de Series S. E eu acredito que pelo que a galera tem falado aí... Ele vai... Vai sentir uma dificuldadezinha. Tô até curioso pra saber... Como isso aqui vai rodar no Series S. Beleza, pessoal? Então... É... Eu vou ficando por aqui. Acesse a nossa planilha do Alex Price aí. Se você quiser comprar uma placa... Por um preço... Bem bacana, né? 3070, 3060 TI. Tem tudo aí na nossa planilha. Entra no nosso grupo do Telegram. Participa do nosso sorteio da RX 6600M. Vai ser no dia... 30 de outubro. Durante a contagem dos votos, né? Depois da contagem dos votos da eleição... A gente vai sortear a placa. Basta você virar membro no TIPA. Tá tudo explicadinho aí embaixo. Não deixa de participar, não. Beleza? E se você for comprar um console... A Amazon... Tudo que você comprar na Amazon... Eu, utilizando o link do canal... Você vai estar me ajudando. E ajuda muito. Pô, vou comprar qualquer coisa lá. Entra no link aí pra ajudar o seu Battle. As coisas estão cada vez... Mais difíceis pra quem... Trabalha aqui com a internet. Se puder dar o Prime... Virar membro do canal... Eu agradeço também. Então é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Eu tô curioso pra testar o Series S... E também tô curioso pra testar na placa... Da AMD. Grande abraço a todos. A nós estamos juntos. Até a próxima. Fui. Tchau.